Olá, seja muito bem-vindo ao Coletiva, o nosso programa semanal de entrevistas da TV Unifev, afiliado à TV Brasil, que você também confere pelas nossas redes sociais. Desde o dia 20 de janeiro, Votuporanga começou a vacinar contra a Covid-19. De lá para cá, foram cerca de 36 mil doses aplicadas, atingindo uma cobertura vacinal de mais de 21% da população. Para falar sobre isso, recebemos aqui hoje, virtualmente, a Secretária Municipal de Saúde de Votuporanga, Ivonete Félix, do Nascimento, que também vai tirar algumas dúvidas que ainda nos restam sobre a imunização. Ivonete, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Coletiva. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar do nosso trabalho, expor a situação, a condição do nosso município em relação a esse tema tão esperado por todos, tão falado por todos. Obrigada. A gente que agradece mais uma vez, Ivonete. Ivonete, a gente observou, quando você esteve aqui, foi um pouquinho antes do início da vacinação, e ainda restavam muitas dúvidas, muitas fake news até. Como é que está essa situação agora? Você acha que as pessoas já ganharam um pouco mais de confiança na vacina? A gente tem essa percepção, sim. No início era algo muito confuso, havia muita fake news, como você relatou, e isso confundia muitas pessoas. E trazia um certo temor de reações, de condições. E agora o que a gente tem observado, que isso tem se diluído, a informação segura, correta, tem chegado. Eu percebo com muito mais volume, tem sido feito um número maior dessas informações. E as pessoas foram perguntando, foram vendo. À medida que as coisas foram acontecendo, então as pessoas perceberam que estava correto, que ninguém, não teve nenhum problema grave, ninguém teve nenhuma situação de risco. E isso, então, fez com que as pessoas fossem tendo um outro olhar sobre a vacina e tem buscado muito e com muita veemência. Todos têm procurado e ansiosos para receber a vacina. Isso também provocou até uma busca maior por outras vacinas, não é, Ivonete? A vacina da gripe também, que é uma campanha que se iniciou agora. Sim, a vacina da influenza, que iniciamos o mês passado. E a gente percebe que, principalmente os idosos, eles têm buscado. Nós começamos agora, semana que vem, a vacinar os idosos. As pessoas acima de 60 anos com a influenza. Até então foram para profissionais de saúde, gestantes, puertas, crianças de 6 meses a 6 anos. E agora, a próxima etapa são pessoas acima de 60 anos. Então, assim, a gente percebe que isso fez um... A cultura de vacina, ela está na onda, né? Ela está aí na cabeça de todo mundo. E a informação de que precisa, de que é um meio seguro, é uma forma segura de prevenção. Então, tem feito com que as pessoas busquem mais, realmente. Eu acho que um outro olhar está sendo feito nesse momento em relação às vacinas. E isso é muito bom. Porque o Brasil sempre foi muito reconhecido pela capacidade de imunização. Ele consegue atingir grandes populações, principalmente pela diversidade do nosso país. A gente sempre conseguiu atingir números, assim, considerados excelentes de imunização. E com os últimos anos, a gente percebeu que isso foi se perdendo, né? Isso foi sendo deixado. E agora, a gente percebe, né? Precisou ter uma situação dessa. A gente precisou passar por essa experiência tão dolorosa para que a gente volte a repensar nos conceitos de cuidado, de prevenção. E a vacina, ela faz parte dessa prevenção, né? Desse cuidado. É um dispositivo que a gente tem muito seguro. E a gente precisa recuperar essa nossa capacidade de atingir grande população vacinada. Com certeza. Ivonete, agora eu gostaria de alguns números. Desde que a gente iniciou a vacinação, 20 de janeiro, né? Eu gostaria de saber quantas pessoas receberam a primeira dose, quantas receberam a segunda dose e quais foram os públicos atendidos até agora. Então, assim, até o momento, né? Pegando o boletim, o último boletim do dia 5, a gente já vacinou 36.758 pessoas. Sendo que dessas pessoas vacinadas foram 22.890 com as primeiras doses e 13.868 com as segundas doses, né? E até essa semana nós acabamos de completar a faixa etária de 60 anos e mais. Então, nós iniciamos em janeiro, como você mesmo colocou. A vacinação, no princípio, foram para as pessoas que estavam mais expostas ao risco, no caso, os trabalhadores da saúde. Iniciamos com as pessoas que estavam na linha de frente, né? No atendimento do hospitalar, de pronto atendimento, dos hospitais, tanto público quanto particular, as unidades básicas que também acolhem pacientes sintomáticos, né? Que têm um processo diferenciado para atendimento a esse paciente suspeito. Então, essas pessoas foram o início da campanha, né? A linha de frente. Principalmente porque o objetivo era você salvar vidas, você precisa de uma mão de obra ativa, saudável, para prosseguir trabalhando, né? Em todo o serviço de atendimento COVID. E depois isso foi se ampliando, né? Aí começamos com os idosos, mais de 90 anos. E foi sendo reduzido, à medida que havia doses disponíveis, né? No Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado, iam disponibilizando doses, eles iam ampliando, né? Essa faixa etária. Até a gente chegar essa semana, na faixa etária de 60 anos. Já vacinamos também professores, né? Os profissionais ligados à Secretaria da Educação, a forças de segurança, também foram vacinados. E esses, até o momento, foram esses grupos contemplados com a vacina. E como nós estamos com a segunda dose, Ivonete? Porque nós ouvimos, né? Dizer, a Secretaria fez uma divulgação nesse sentido, que muitos não voltaram para essa segunda dose. E ela é fundamental para completar a imunização, não é? Sim. O esquema vacinal, ele se completa somente com a segunda dose. Todos os estudos dessas vacinas que estão disponíveis para nós, né? No Brasil. Eles são estudos com duas doses. Então, o esquema vacinal, a segurança que o fabricante dá é nas duas doses, né? Tomando as duas doses. A gente tem por volta de duzentas e poucas pessoas que não voltaram ainda para tomar a vacina. As unidades, elas têm feito um trabalho de rastreamento, de busca desse pautoso, indo, né? Casa a casa, entendendo as condições. Muitos estiveram internados, outras pessoas realmente perderam o prazo. Então, a gente vai fazendo um trabalho de recuperar essas doses. Porque mesmo que passou desse período, né? Do dia que foi aprazado, que o ideal é fazer a data do aprazamento, que é aquilo que o fabricante recomenda, que a nota técnica também recomenda, mas o importante é tomar a segunda dose. Mesmo que tenha passado esse período, é muito importante que a pessoa tome a segunda dose. Então, a gente tem feito nas unidades essa busca ativa, buscando informar a pessoa de que ela só vai estar segura quando ela tomar a segunda dose. Tá, então. Informações super importantes para vocês aí de casa. Conversem com seus familiares, né? Entendam como está esse calendário. Se a pessoa que tomou a primeira dose voltou para a segunda dose, isso é fundamental. Agora, Ivonete, eu gostaria de saber se a pessoa que não quis se vacinar naquele primeiro momento, quando foi a semana dela, vamos dizer assim, dentro da vacinação, ela não quis se vacinar, mas agora ela mudou de ideia. Ela gostaria de receber a primeira dose e também a segunda. Ela pode procurar as unidades de vacinação normalmente? Sim, Fabiola, ela pode buscar. A única situação, o que ocorre é que, se não haver doses para essa faixa etária que ela está, para essa categoria que ela estava incluída, ela vai ter que aguardar uma nova remessa. Então, no início, quando a gente iniciou lá com trabalhadores da saúde que foram os primeiros a ser vacinados, por conta até daquilo que a gente comentou no início da entrevista, que havia pessoas com dúvidas, com receios, né? E não quiseram tomar a vacina. Então, aquelas doses para profissionais de saúde, elas vieram naquele primeiro momento. Então, veio um quantitativo, a gente procurou atender o máximo de pessoas com as doses disponíveis. Agora, no momento, encerrou-se. Nós não temos. Nós estamos aguardando a chegada de mais doses para essa categoria. Então, esse é o exemplo. Se hoje eu for procurar essa dose de trabalhador da saúde, eu não vou encontrar. Então, mas havendo doses dentro da categoria que ele se enquadra, dentro da faixa etária ou categoria, ele vai receber sim. Ivonete, houve muita abstenção dessas primeiras doses dentro desse público que foi chamado até agora? Vocês têm um controle? É possível saber quantas pessoas, ou uma porcentagem aí de quantas pessoas não quiseram se vacinar? No começo, a gente até conseguiu trabalhar isso com os serviços de saúde, com cada serviço que estava vacinando os seus profissionais. Mas, dentro de um contexto geral, é mínimo o percentual de pessoas que naquele momento recusaram. Só que os próprios trabalhadores ali, que estavam envolvidos no atendimento, se no primeiro momento, na hora que chegou a vacina, ele não aceitou, passado algum tempo, eles mesmos procuraram o serviço e falaram, não, eu quero me vacinar. Porque foram vendo a evolução dos casos. Não tem um percentual para dizer, mas em relação ao número que a gente vacinava e as informações que chegavam para nós, eram mínimas essas recusas. Que hoje está praticamente zerada, né? É um ou outro, realmente, que tem um conceito ainda de não segurança. Mas isso, assim, reduziu drasticamente. Acho que a própria evolução da doença, a própria gravidade, os óbitos que ocorreram, isso chamou muito a atenção e mostrou a necessidade, realmente, da imunização. Ivonete, agora sobre o calendário. Como é feita a execução e a distribuição dessas doses? Vocês decidem semana a semana, conforme as doses forem chegando, ou vocês recebem uma informação antes do governo do Estado? Como é que funciona isso tudo? A gente acompanha a nota técnica do Estado, todas as diretrizes do Estado de São Paulo. E, geralmente, as próximas etapas, as aberturas das próximas etapas, o governador tem feito na coletiva de imprensa que ele faz semanalmente. Então, geralmente, quando ele faz esse pronunciamento, aí, passados alguns dias, a gente já recebe o documento orientador, a gente já recebe a data da chegada das próximas doses para aquele público. Então, a gente não consegue se programar com antecipação. Eu vou me programar com um mês. A gente tem se programado praticamente semana a semana, que são as medidas que as doses chegam. Então, a gente não tem, assim, uma... Não posso garantir que a gente vai vacinar tal categoria em tal data, porque isso é uma pergunta muito recorrente para nós. Você tem um calendário? O meu calendário é o calendário atual, é o da semana, é aquilo que o Estado disponibilizou, aquilo que está nas orientações, aquilo que ele divulgou em rede, em televisão, aquilo da coletiva. Então, é aquela orientação que nós temos. Depois vai chegando a orientação técnica e as doses vão vindo gradativamente também. Porque isso depende muito da disponibilidade dessas doses. E a gente acompanha que muita coisa interfere na programação deles. Então, eu tenho programado produzir X doses de vacina, mas me faltou um insumo aqui, eu já não consigo cumprir aquele cronograma. Então, isso é feito muito com um espaço de tempo muito curto, semana a semana, no máximo com duas semanas. Hoje, nós estamos recebendo a informação das doses que vão ser disponibilizadas para os próximos grupos da semana que vem. Então, a gente tem um prazo muito curto para fazer essa divulgação, para colocar isso para a população. Então, por isso que a gente pede que a pessoa esteja sempre ali acompanhando, a prefeitura coloca nas redes sociais, procura divulgar nas mídias, nos rádios, na TV. Então, observem. Porque não é que a gente não queira, é que realmente chega muito em cima da hora. Acabei de receber a informação da grade que vai chegar na segunda-feira para nós aqui, por volta das 11 horas. Então, é um tempo curto para a gente se programar. Então, todo mundo tem que ficar muito atento para não perder também o time. Apesar de que não vai perder. Se eu não fui hoje, abriu hoje o meu grupo. Eu não fui hoje, eu posso procurar amanhã que as doses estão lá. A gente até pede que as pessoas, o dia que a gente abre um grupo, todo mundo vai naquele mesmo horário, naquela... E isso causa até uma fila de espera, causa um transtorno maior. Mas a vacina-ocução continua a semana toda. Então, as pessoas podem ficar tranquilas, porque aquelas doses que chegaram para aquele público está reservada. E também fica a dica, aqui na TV Unifev, os nossos noticiários divulgam o tempo todo. Então, no período da manhã, no horário do almoço, à noite. A gente está divulgando sobre esse calendário também nas nossas redes sociais. Então, vocês acompanhem por lá. Ivonete, você comentou sobre os policiais e educadores. Como foi feito esse critério de vacinação? Todos eles, 100% foram vacinados? Ou houve um critério de idade dentro dessa categoria? Houve um critério de idade para professores, professores da rede pública particular, fulantrópica, são profissionais acima de 47 anos. Não foram todos os profissionais da educação. O Estado selecionou alguns nomes, algumas categorias, que eu acredito que eles entendam que são mais linha de frente, e nessa faixa etária. Os policiais, os serviços que atuam no serviço de segurança, nas forças de segurança, esses a gente não sabe nem como que foi a convocação. Porque a vacina não passou pela secretaria, não fomos nós que trabalhamos essa vacina. Essa vacina, ela foi direto para o serviço, para o batalhão de referência daquele policial, daquele militar, e ele foi vacinado nesse batalhão. Então, eles tiveram que se deslocar para o batalhão de sua referência para receber a vacina. Não passou pela gente. Os professores, eles tiveram que entrar num link que o governo colocou, disponibilizou, fazer um cadastro deles ali, escolher a escola em que ele estava vinculado, o município, a escola de vínculo, a categoria em que ele se encaixava, e ele faz uma inscrição. Nós sabemos que essa inscrição, esse cadastro, ele foi validado no município, pelo exemplo, pelo secretário municipal da educação. No estado, pela secretaria estadual de educação. Então, após a validação desse formulário, desse cadastro, era gerado um documento em que ele apresentava para a gente no dia da vacinação. Então, esse critério e essa seleção, toda essa condução, foi feita pela secretaria da educação, tanto do município quanto do estado. E a gente só disponibilizou o local e os profissionais, e recebemos as doses. Já foram feitas as primeiras doses, nós estamos essa semana fazendo a segunda dose desses profissionais, e ainda na semana que vem nós continuamos com a segunda dose, até fechar os 100% dos que já foram vacinados com as primeiras doses. Você comentou sobre as idades, né? Nós estamos aí na faixa dos 60 anos, e essa situação vai continuar seguindo a idade. Mas outros públicos vão ser vacinados, independente dessa questão da idade, por comorbidades, como é que está essa situação? Sim, Fabiola. Essa semana, que nós vamos adentrar agora, a gente vai vacinar pessoas com síndrome de Down, pessoas que estão, pacientes que foram transplantados, ou que são pacientes de hemodiálise, que fazem hemodiálise, né? Nós também vamos vacinar grávidas e puérperas, as puérperas são as mulheres que acabaram de ter o bebê, que têm alguma comorbidade, têm uma lista de comorbidades, né? Que o Estado e o Ministério elencou, como sendo as comorbidades elegíveis para a vacinação. Dentro dessas grávidas, desculpa te interromper, essas comorbidades também para as grávidas ou não? Também. Também para as grávidas e as puérperas que apresentam comorbidades. Então, são pessoas acima de 18 anos, né? Porque nós sabemos que a vacina não é aplicada àquelas pessoas com menores de 18 anos. Então, acima de 18 anos, grávidas ou puérperas, né? Com alguma daquelas comorbidades, elas também receberão a vacina. Pessoas com comorbidades, que são as que estão elencadas também nesse documento. E motoristas e cobradores. Então, esse é um escalonamento que a gente vai fazer agora para essa semana. Nós vamos receber as doses, vamos escalonar esses grupos para que possam receber as doses durante essa semana, atendendo aí a recomendação do Estado. Então, essas comorbidades... Seriam motoristas de aplicativos, motoristas de transporte público? Então, nós entendemos sobre o que são os motoristas de transporte público, motoristas e cobradores. Mas nós ainda dependemos da orientação técnica que nós estamos aguardando para hoje, que saia a nova normativa. para que nos oriente, inclusive, a como orientar a nossa população, como convocá-los para vacinação. Mas nós ainda não temos essa informação. Nós estamos aguardando a orientação segura, a nota técnica que vai dizer se são motoristas, somente os motoristas de transporte público, se são os motoristas de aplicativos. Então, porque isso deixa muitas dúvidas. E principalmente pelo quantitativo de vacinas que estão chegando. Então, nós acreditamos que também nessa categoria vai haver uma priorização. Então, iniciando com os transportes públicos, talvez, e depois indo, abrangendo outros motoristas. Então, nós aguardamos ainda. Nós não temos essa definição. As definições que temos são das comorbidades. Essa nós já temos. E nós estamos trabalhando agora. A equipe está reunida para desenvolver o documento em que a pessoa vai apresentar para a vacinação dentro daquelas comorbidades. Vai ser uma avaliação médica, um aparecer médico, mas incluindo aquela comorbidade. O médico vai ter que atestar. Ele se responsabiliza pela informação. Ele está ali se responsabilizando que o paciente tem aquela comorbidade que está sendo contemplada nesse grupo. Bom, lembrando que nós estamos gravando esse programa no dia 7 de maio. Então, você que está nos assistindo, busque essa informação mais detalhada próximo nas suas unidades de saúde ou diretamente nas redes sociais da Secretaria da Prefeitura de Votoporanga. Ivonete, muito se compara quanto à cobertura vacinal dos municípios. Qual município vacinou mais? Do que depende esse avanço? Depende da chegada das doses? Depende das equipes? Depende das pessoas que vão buscar? Como é feito isso? Olha, depende desses fatores. Então, o número de doses que os municípios estão recebendo, à medida que eles estão recebendo, esse percentual varia de acordo com a população e também depende do tempo hábil que a gente tem de colocar a informação dentro do sistema. Então, a medida que a gente vai fazendo, aplicando as vacinas, a informação nós temos que colocar no sistema do Estado, um sistema chamado VAC-Vida. A gente administra aquela dose, vai lá no sistema e registra o nome da pessoa, o tipo, o imuno que ela recebeu, a categoria em que ela se enquadra, as informações básicas dela. Então, toda vez que o Estado, ele mostra esse ranking, ele está considerando o que está registrado lá. Se a gente ainda aqui, na base, não conseguiu colocar todas as vacinas, então vai ficar uma informação ainda que não é, não representa a realidade. Ela está próxima, mas não representa a total realidade. E muitas vezes, quando ele faz essa colocação, ele faz essa informação, a gente já ampliou o público, mas ele está com aquela informação lá de uma semana atrás. Então, a gente não fica muito se comparando. A gente tem muito cuidado em como é que nós vamos vacinar, atender a todos, não minimizar as falhas, os possíveis erros, e informar no sistema com o tempo, com condições também de dar uma informação correta para que a gente não tenha que ficar depois fazendo alterações, correções na informação que a gente prestou. Nós, enquanto profissionais aqui, nós não estamos nessa disputa, né? Ah, eu vacinei mais. A gente quer muito fazer um trabalho com segurança do que somente aplicar um... Ah, eu apliquei muito mais doses, né? Mas a segurança, nesse momento, é o que a gente mais preserva. Ibonete, nós tivemos recentemente a abertura de uma investigação em Votuporanga sobre a vacinação contra a Covid-19. Qual a atual situação dessa questão e como vocês têm colaborado nessa investigação? Nós recebemos de alguns órgãos, da promotoria, delegacia civil, a corregidoria do município, aonde esse processo foi aberto, nesses diversos órgãos. E, desde que a gente recebeu essa solicitação de informação, nós fizemos todo um trabalho de vasculhar a lista de vacinados, identificar aquilo que estava sendo pontuado por cada um desses segmentos e demos as respostas que nós encontramos aqui, o porquê daquelas condições. No princípio, a gente identificou, já havíamos identificado que o sistema continha alguns equívocos, alguns erros, que eram erros de digitação. A gente tinha muitos nomes duplicados. Então, a pessoa, o profissional de saúde tomou a primeira dose como profissional de saúde, a segunda dose que ele veio tomar, ele estava como idoso. Deixando ali, parecendo que havia uma... Ah, mas eu tenho uma pessoa ali de 30 anos que está como idoso. Essa pessoa, ele fraudou. E não era, ele era um trabalhador da saúde. A primeira dose dele era trabalhador. Então, estava correto. Então, foi um trabalho minucioso. A gente não tinha conseguido fazer isso antes, porque não havia liberação do Estado para que a gente fizesse as alterações. No princípio, eles pediam que a gente enviasse as solicitações por e-mail de correção. Então, todas as correções que a gente foi identificando como necessárias, a gente mandava por um e-mail, aguardando que o CVE, que é o Centro de Vigilância Epidemiológica, fizesse a correção no sistema do Estado. Acho que eles perceberam que eles não teriam condições de fazer isso para o Estado todo. Aí, eles liberaram para que cada município, uma senha gestor, fizesse essa alteração, essa correção. E foi só aí que a gente conseguiu realmente entrar e fazer todas as correções de data de nascimento, os nomes que, porventura, ficaram abreviados. A gente foi lá e procurou colocar todos de uma forma, de uma maneira uniforme, como letras maiúsculas, sem acentos, sem abreviações. E fizemos toda uma... A gente, e deixando muito claro para todos esses órgãos que a gente respondeu, que nós não excluímos, nós editamos, mas não excluímos, não há como excluir uma informação ali contida. Eu consigo alterar e fica ali registrado a senha de quem fez a alteração, o dia e o tipo de alteração que foi feito. Então, nós fizemos toda essa correção. Depois, com as correções em mãos, nós respondemos aos questionamentos que foram feitos por cada órgão desse e devolvemos essas informações que estão sendo trabalhadas por esses segmentos, por esses órgãos que provavelmente vão avançar aí nas suas investigações, vão apurar as informações que nós fornecemos. E nós estamos aqui no aguardo dessas respostas, para que a gente também possa fechar o nosso processo administrativo, o nosso processo interno. Ivonete, uma outra situação que houve também em Votuporanga foi a questão daquela enfermeira que aplicou a chamada que ficou conhecida como a vacina de vento. Foi uma situação bastante grave. Eu gostaria de saber quais foram as medidas tomadas por vocês e como isso mudou ou alterou o protocolo, porque a gente sabe que levantou uma desconfiança da população, né? Foi uma situação complicada. É, uma situação, assim, desagradável. A gente jamais esperaria que passar por uma situação dessa. A gente via isso na televisão, nas reportagens, e a gente mesmo imaginava, poxa, como que alguém pode fazer isso? E, de repente, a gente é surpreendido com uma situação dentro da nossa casa, né? Isso é, assim, é um impacto muito ruim para nós, né? Porque é toda uma imagem de um trabalho. São centenas de pessoas trabalhando, envolvidas nesse trabalho de minimização, de atendimento à Covid. E quando você tem uma situação dessa, fica uma imagem muito ruim, realmente de desconfiança. E, diante dessas situações, todas, como dos processos, né? De pessoas de furafila e dessa vacina, nós mudamos o nosso processo de trabalho. Então, em relação à vacina de fraude, da vacina de vento, toda vacina, ela tem que ser aspirada na frente da pessoa, ela tem que mostrar, né? A enfermeira tem que mostrar a seringa cheia, administra, volta e mostra a seringa vazia, né? Para assim que a gente consiga trazer, resgatar a confiança do trabalho, né? De todos esses servidores, desses funcionários que estão ali, deixando os seus nomes, né? Dando o seu conselho de classe. São pessoas que têm responsabilidade. E nós também mudamos a sistemática, os pontos de vacinação. Era algo que já estava no nosso projeto, no nosso plano de vacinação no município. Por que não fizemos antes? Porque quando a gente inicia com a vacinação dos trabalhadores da saúde, lá em janeiro, finalzinho de janeiro, esses profissionais estão sendo vacinados dentro dos seus próprios locais de trabalho, dentro dos seus respectivos serviços. Aí, iniciamos, então, com as pessoas de 90 anos e mais. Um número muito reduzido nessa faixa etária. Então, não havia sentido de a gente colocar pontos estratégicos no município. Então, enquanto ainda eram faixas etárias que havia o menor público, esse público foi sendo absorvido dentro da rotina do serviço de saúde, dentro das unidades básicas de saúde. Com a ampliação da faixa etária, à medida que a gente reduz a faixa etária, a gente amplia o número de pessoas que têm o direito de receber a vacina. Então, nós continuamos a necessidade, até pela maior segurança, e evitarmos erros, é que essa vacinação COVID fosse exclusiva. Porque a pessoa precisa estar muito atenta àquilo que ela está fazendo. Dentro da unidade, a gente tem pessoas buscando a rotina do serviço. Nós temos pessoas buscando a consulta pediátrica, a consulta de gestante, a pessoa que está com sintoma respiratório, gripal, que vai lá buscar também o serviço. Toda a rotina de vacinação, o calendário de vacinação, ele permanece, ele não foi interrompido. E, aliado a isso, a gente tem, inicia uma campanha de vacinação contra a influenza. Então, a chance de colocar tudo isso dentro de um espaço pequeno, de um serviço acontecendo ali, e, contentemente, né, a gente ia errar, tem a chance de errar muito grande. Por quê? A gente tem pacientes tomando dessa faixa etária Coronavac, da outra AstraZeneca. O aprazamento de uma é 21 a 28 dias, o outro é 12 semanas. Aí, esse veio para tomar a primeira dose da Coronavac, o outro está tomando a primeira dose da AstraZeneca. Então, tem que ter uma atenção muito grande, né, para que a gente minimize as falhas. Erros acontecem, falhas acontecem, claro, somos humanos. Mas, a nossa obrigação, enquanto gestão, é minimizar esses erros. É fazer com que esses erros, eles sejam chegados no mínimo possível. Então, nós decidimos por quatro pontos estratégicos dentro do município. E, agora, à medida que essas faixas etárias também estão ampliando, nós vamos ampliar mais dois postos para a semana que vem. Então, já estamos na fase de contratação de equipe e ampliação desse espaço também para mais dois postos e a gente passa a contar com seis pontos exclusivos de vacina COVID. Então, a gente pede a compreensão da população que são ações sempre visando o melhor para todos, trazer segurança às pessoas, não deixar, não expor as pessoas a risco, não expor o trabalhador a risco, né? Ele tem que ter condições de trabalho. Então, ele vai estar focado. A COVID hoje, ela é o nosso olhar constante. Então, nós precisamos proporcionar isso, segurança em todo esse processo de vacinação e de cuidado com o paciente. E você comentou também sobre a questão dos quatro pontos até agora. Em alguns momentos, a gente observa muitas filas, né, Ivonete? Então, fica essa orientação para o pessoal que puder voltar em outros horários, né? Porque eu acho que é mais um período da manhã, né? Que todo mundo busca aí essa dose, mas vocês ficam até das oito às duas horas da tarde, é isso? Isso. Essa semana nós ampliamos, estamos até às quinze horas. As pessoas podem perguntar, ah, por que não é até às cinco horas? Porque a gente tem todo um processo depois, não é que o serviço acabou. Nós temos todo um processo de repor essas doses, de voltar esses imunos com a temperatura adequada para dentro da conservação do estoque da secretaria, de acionar as doses que foram, que são doses remanescentes, irmos na casa dos acamados, vacinarmos essas pessoas que não têm mobilidade para receber as doses. E temos que lançar tudo isso dentro do sistema de informação para que a gente possa gerar um boletim e publicar esse boletim dentro do dia. Então, é uma situação que não se fecha somente com a aplicação da vacina. Ela continua depois em todo um processo que faz parte para que a gente possa, inclusive, continuar recebendo vacina e continuar administrando. Secretária, você... Desculpa, pode continuar. Toda vez que a gente abre uma faixa etária, ah, isso, as pessoas... Lógico, eu entendo porque é a ansiedade. Eu estou esperando ansiosamente abrir para 60 anos. É hoje que começa, eu quero ir cedo. E isso sempre causa um tumulto, causa um transtorno ali nos pontos. Mesmo quando eram as unidades, também causava. E depois dos dias, se a gente pudesse observar, quem tiver a oportunidade de observar, você vai voltar no serviço depois do segundo, do terceiro dia, pronto, passou. Está calmo, aí vem gradativamente, aos poucos, e volta a ficar tranquilo. Vocês já começaram a perceber um impacto positivo nas internações depois dessas mais de 36 mil doses aplicadas? Sim, a gente percebe. Principalmente nessa segunda onda que nós vivenciamos, que tivemos o pico em março, as faixas etárias, elas reduziram. Então, nós tínhamos no início, o ano passado, quando a gente inicia, em março, quando a gente tem toda, inicia toda essa questão de pandemia, a gente tinha uma população muito vulnerável de 85 anos, era a população de maior risco, de maior gravidade, eram os que mais evoluíam para a forma grave, para o óbito. E nessa segunda onda, que nós observamos foram, foi que é um público mais jovem, pessoas de 40, 50 anos, e que evoluíram para a forma muito grave, evoluíram para o óbito. E o idoso, esse que, não que ele também não esteve acometido, mas foi muito menos. Então, a gente identifica isso, que foi também pela vacina, foi pelo cuidado que essa pessoa já fazia. Então, a gente, o jovem, ele estava meio assim, ah, o risco é do idoso, não é meu. Então, ele não se cuidou tanto. E o idoso, desde o princípio, ele teve, por ser o grupo mais exposto ao risco da doença grave, ele se cuidou muito. Então, a gente alia isso a esses fatores, aos cuidados pessoais, à vacinação, que proporcionou a redução do agravamento da doença nas pessoas com 80 anos e mais, 70 anos e mais. Secretária, já é possível saber se as pessoas imunizadas agora estão desenvolvendo boa resistência quanto às variantes? Olha, segundo os epidemiologistas, os cientistas, os pesquisadores, embora as vacinas, elas não vão impedir, não impeçam todas as infecções, mas o que se observa é que se tem uma ótima, uma boa eficácia é para evitar os casos mais graves da COVID. Então, não que impeça a contaminação, mas a vacina, ela tem demonstrado isso, a forma não grave, que é o que a gente precisa, porque a forma não grave, ele vai ser cuidado onde? Em casa, com os cuidados de isolamento, com as medicações para os efeitos da gripe, que ele ali está, mas ele consegue passar sem ter que ser hospitalizado, porque o que acontece, todo mundo tendo que ser hospitalizado, a rede não suporta, a gente não tem estrutura hospitalar para atender a todos. Então, a vacina, ela atingiu o seu objetivo, que é, mesmo as formas mais graves, as variantes que surgiram, que é essa da segunda onda, as pessoas também conseguiram passar com uma condição melhor. Secretária, a gente falou no início que Votuporanga atingiu uma cobertura vacinal aí de pouco mais de 20%. Qual a cobertura que seria ideal para que a gente pudesse respirar um pouco mais aliviado aqui em Votuporanga e dentro dessa distribuição de doses, vamos supor que ela continue sem interrupção. Quando vocês esperam que essa cobertura seja atingida? Olha, o percentual indicado para ter segurança é 90%. Quando 90% da população estiver imunizada com a segunda dose. precisar, quando a gente vai conseguir ter toda essa população vacinada, ela é difícil porque ela depende realmente das doses que vão sendo disponibilizadas. Mas, no ritmo em que nós estamos, então, a gente ouve alguns relatos dos pesquisadores que estão ali atuando nessa estratégia, nessa logística de vacina de outubro, novembro. Então, se isso, se não acontecer nenhuma situação que complique, que interrompa. Bom, nós vamos, então, para um breve intervalo, mas voltamos no próximo bloco com mais coletiva, trazendo hoje a secretária municipal de saúde de Votuporanga, Ivonete Félix. Ela vai continuar esclarecendo várias dúvidas aqui sobre a vacina, inclusive sobre seus efeitos e muitas outras dúvidas para vocês. Não saia daí. Estamos de volta com mais um bloco do programa coletiva, recebendo aqui hoje virtualmente uma entrevista online com a secretária municipal de saúde de Votuporanga, Ivonete Félix do Nascimento, que esclarece hoje dúvidas sobre a vacinação contra a Covid-19 em Votuporanga. Ivonete, a gente recebe aí muitas dúvidas da população aqui pelo nosso jornalismo. Uma delas é quem tiver tomado a vacina e estiver imune ainda pode transmitir o vírus? Qual a orientação? Sim, Fabiola. As pessoas que já receberam a vacina, que já estão imunizadas com as duas doses, elas também transmitem. O vírus está circulando ali, nariz, boca e ela então, ela é uma pessoa que transmite o vírus. Ela está imune, ela tem a resistência, ela tem os anticorpos que defendem ela da doença, mas ela continua sendo um transmissor. Por isso que, como a gente não tem 90% da população vacinada, as medidas de cuidado, ela precisa continuar existindo. então, o uso de máscara, o distanciamento social, a higienização das mãos, todo aquele processo não medicamentoso, os cuidados, que eles são muito importantes para assegurar a saúde daqueles que estão à minha volta. Então, eu estou ótimo, que bom, fui vacinado, mas o outro ainda não. Eu preciso respeitar essa condição, porque ele estava vulnerável, né? Ele está exposto a se contaminar, então tem que continuar usando os meios de proteção. Sobre as reações adversas pós-vacina, o que vocês têm percebido na população? As reações adversas são as reações comuns, aquelas esperadas pela própria bula das vacinas, que são dor de cabeça, na diarreia, dores no corpo, um pouco de febre, mas são situações que não duram mais que um ou dois dias e a pessoa passa tranquilamente por ela. Então, o que nós observamos geralmente é isso. Depois de tomadas as duas doses da vacina, é recomendado que a pessoa faça o teste de anticorpos? Não, não é recomendado que a pessoa faça esse teste de anticorpos. Os epidemiologistas, infectologistas, vão explicar quais são os anticorpos que vão reagir em relação à vacina. Então, eles são anticorpos que muitas vezes não vai ser detectado por esse exame de PCR que a gente conhece, esse exame comum. São exames elaborados, são anticorpos, são outros nomes, anticorpos neutralizantes, a gente tem a memória, a nossa célula de defesa, ela tem uma memória, então todos eles vão ter uma explicação científica para isso. Eu posso ter tomado a vacina, eu faço esse teste comum e eu não vou, não vai apresentar lá o IgM, que é o que eles mais procuram, o IgG, desculpa, positivo. mas eu estou, eu tenho uma memória celular, eu tenho esses anticorpos neutralizantes aí que eles estão ativos e havendo uma infecção eles vão entrar em ação. Então, muitas vezes as pessoas fazem querendo tirar uma contraprova. Isso não é correto porque não vai dar uma informação correta. Ok. Ivonete, quanto tempo dura a imunidade contra a Covid-19? Vocês acreditam que essa vacina vai ter que ser anual assim como a da influenza? Isso, assim, essa não é uma, não tem como prever por quanto tempo dura porque é uma vacina que ela está sendo administrada, mas ela também está sendo acompanhada, ela não, ela não teve aí um período todo, ela foi, as fases de testes, elas foram para algumas fases restritas, urgentes. Então, ela não teve tempo de passar por todas. Esse, esse é um item que está sendo acompanhado agora. Provavelmente, ela vai ser, entrar na, né, naquilo que a gente chama de rotina de vacina. Então, talvez o ano que vem a gente vai ter que tomar novamente. Só que a definição disso, somente após, a gente ter um período aí de, de meses, de um ano, para avaliar o quanto tempo essas pessoas, as pessoas conseguiram manter essa, esse anticorpo. A gente sabe que é importante tomar as duas doses da vacina, mas desde a primeira dose, ela já começa a fazer um certo efeito? Eles falam que sim, que um certo efeito, né, você já, já começa a ter, mas a segurança é só depois da segunda dose e após 14 dias da segunda dose. Para que você tenha realmente a segurança de que foi vacinado, de que a vacina está agindo de acordo com o que foi preconizado, o estudo que ela foi, pela qual ela passou e os resultados desse estudo, somente depois da segunda dose e depois de 14 dias que a gente pode ter essa segurança. Ivonete, também a questão da primeira e da segunda dose de outras marcas, de marcas diferentes. Isso também não é recomendado, né? A pessoa que tomou Coronavac na primeira dose ela tem que tomar a segunda dose da Coronavac e não AstraZeneca, por exemplo. Exato. Então, se ela tomou Coronavac, ela tem que tomar Coronavac. Se houver algum, houve alguma falha, alguma situação que houve um equívoco, ela vai esperar os 14 dias e depois vai tomar a vacina que ela teria que tomar. Se eu tomei Coronavac e por uma situação, por um equívoco, eu recebi a segunda de AstraZeneca, ela vai esperar o tempo de protocolo e vai voltar a tomar a Coronavac para ela ter o, o, fechar o esquema da Coronavac. As vacinas contra a gripe e contra a pneumonia, elas ajudam de alguma forma a evitar complicações da Covid? Olha, a vacina da pneumonia, ela ajuda a evitar a complicação, ela protege, ela não protege da Covid, ela ajuda a situação da pneumonia, a questão da pneumonia. que é uma complicação da Covid, que pode ser, que é uma complicação da Covid, mas para pessoas que tenham já uma situação em que é indicado a vacina para pneumonia e a vacina da gripe também, eles associam que ela ajuda, não é que vai, olha, eu tomei a vacina da gripe, eu não vou ter Covid, mas é um padjuvante nesse processo de imunização, ela também tem um papel muito importante para auxiliar a questão da Covid. Outras vacinas previstas pelo calendário nacional, secretária, elas continuam a ser aplicadas normalmente? Normalmente, e foi por isso que a gente entendeu como necessário separarmos, dar uma exclusividade para a vacinação da Covid, porque o calendário nacional de imunização, ele continua, ele é necessário, mais do que nunca a gente precisa estar imunizado das outras doenças, voltar à cultura de imunização, aquilo que a gente foi se perdendo, a população, foi se perdendo durante esses últimos anos, nós precisamos voltar a ter a consciência da importância das vacinas que nós temos disponível, é um ganho muito grande, tudo que nós já conquistamos de vacina e está disponível na rede pública, no calendário nacional de imunização, a gente precisa, assim, aproveitar ao máximo o que nós temos de bom e essa é uma das carro-chefes da saúde pública, sempre foi a imunização em nosso país. Secretária, a gente percebeu agora em março, uma queda no número de casos, a gente estava aí, em março não, agora no começo de maio, e a gente estava em março com uma alta nesses casos e fomos percebendo essa queda. Como está essa situação agora em Votuporanga, qual é esse cenário da Covid, como a gente está e a estrutura também fornecida hoje, a gente tem hospital de campanha, como é que está tudo isso? Nós vivemos o período mais crítico dessa segunda onda, nós vivemos em março, que foi o período de maior volume de casos notificados, de casos positivados e as internações e óbitos que ocorreram da forma grave. Nós já iniciamos o mês de abril com uma leve redução, conseguimos manter essa redução em abril e nós estamos iniciando o maio com uma tranquilidade nesses casos novos, com uma redução considerável. No entanto, a gente não pode achar que estamos livres, que a pandemia acabou, ela não acabou. Medidas foram tomadas para que isso acontecesse, então hoje isso é um reflexo de tudo que, desse conjunto de coisas que nós estamos falando, que é a imunização, foram as medidas de isolamento social, de restrição do comércio e tudo mais, que forçou o isolamento. Então, esse é um fruto que nós estamos colhendo o resultado de todo esse trabalho, de todo esse esforço. Em abril, quando nós vivenciamos o período mais crítico e principalmente dos casos que foram se agravando, as pessoas já chegavam no serviço graves, com a necessidade de auxílio de oxigênio, então nós tivemos o enxô, o serviço, a referência ficou a UPA, atenda, atendendo do lado da UPA, atendia as consultas, mas os pacientes que tinham necessidade de suporte de oxigênio iam para a UPA. Nós chegamos numa situação em que não havia mais como acolher pacientes dentro da UPA, então nós buscamos a gestão, ao prefeito, expusemos as dificuldades e a necessidade de ampliar o serviço, foi quando então todo esse movimento para a construção do hospital de campanha e a gente conseguiu atender aos nossos pacientes aguardando muitos em suporte ventilatório mecânico, ou seja, com respiradores, entubados e outros nas máscaras de oxigênio, em catetas de oxigênio. Hoje nós temos, graças a Deus, a redução desses números, a UPA consegue absorver toda a demanda de atendimento que havia na tenda, que eram as consultas, a UPA absorve tranquilamente e os casos que têm necessidade desse atendimento com oxigênio vai ou para a UPA ou para o hospital e então para otimizar o recurso para a gente, que a gente possa continuar investindo dando assistência aos nossos munícipes. Por isso, nós decidimos pelo fechamento da tenda, porque no momento nós não precisávamos. Ela foi construída lá atrás numa situação em que havia essa necessidade. Os casos não eram tão graves assim, então a complexidade dela era o suficiente. Agora, com essa situação que ocorreu, nós vimos que ela já não respondia as nossas necessidades. A necessidade foi de um serviço de maior complexidade, que foi o hospital de campanha. Ivonete, nós estamos também num período de uma outra preocupação que é com a dengue. Como tem sido esse trabalho desenvolvido, essa preocupação da secretaria relacionada a essa situação da dengue? E vocês têm observado casos em que as pessoas contraem a dengue e também a COVID? Tivemos alguns casos em que a pessoa contraiu dengue e COVID. A dengue hoje, ela também nos preocupa porque sempre foi, foi uma preocupação. Nós estamos hoje, nós tivemos mais de mil casos notificados desde janeiro até o mês de abril. Nós tivemos mais de mil casos notificados e positivados quase 400 casos positivos. então é algo que nos preocupa sim. E a dengue nós precisamos contar com o cuidado de cada pessoa, de cada morador, da limpeza dos seus terrenos, os cuidados que a gente fala há anos, não só o agente de saúde, o agente de endemia, endemias que vai fazer a limpeza do terreno, da casa, da pessoa. A gente precisa contar com a consciência de todo mundo, da população. Nós temos feito o trabalho aos sábados mutirões de agentes de casa a casa nos bairros onde a gente vai identificando os maiores casos de notificados. Eles estão fazendo o trabalho de mutirão, de arrastão, de orientação, indo nos córregos, eliminando criadouros e também fazendo a pulverização. É um trabalho que não para, é o ano todo. Apesar de ter o período crítico das chuvas, mas não para. A gente precisa trabalhar o ano todo que é para não ter os criadores do mosquito e, consequentemente, a gente ter a contaminação pela dengue. E é possível fazer denúncias sobre espaços ou imóveis fechados que possam ser criadores do mosquito, Ivonete? Sim, sim. Nós disponibilizamos, além da ouvidoria do município, que a pessoa não precisa nem se identificar, ela vai fazer a sua ouvidoria colocando o endereço, o bairro, o local que nos possibilite encontrar esse endereço, das informações que nos possibilite encontrar esse endereço, a CC vai até esse local. E também pelos telefones, 3406-3181 e o 3406-3275. Então, são canais em que as pessoas podem fazer essas denúncias e é importante que isso ocorra, porque permite que a gente chegue antes dessa larva já ter se transformado no pernelongo, no mosquito ali e comprometendo todo um trabalho que precisa ser evitado. Bom, Ivonete, a gente agradece muito então a sua presença aqui hoje no coletivo da TV Unifev, Ivonete Félix, secretária municipal de saúde de Votuporanga. Ela esteve aqui para falar um pouco sobre a imunização contra a Covid-19 em nossa cidade e tirar dúvidas que ainda restam na nossa população. Então, muito obrigada, Ivonete, pela sua presença, pela sua disponibilidade. Eu sei que o seu dia é muito atribulado. Eu que agradeço sempre a oportunidade que vocês nos concedem de a gente falar no nosso trabalho de fazer e de pedir a colaboração das pessoas explicar como que funciona, como que está acontecendo e pedir essa colaboração de todos, da população, porque é um trabalho que é feito não só pela secretaria, é feito por todos. Todos temos a responsabilidade, o compromisso com o nosso bem-estar, com a nossa saúde. E é o envolvimento de todos e a informação faz com que a gente tenha essa consciência e também participe desse processo de não adoecimento, que a gente possa sempre promover saúde e não ficar cuidando da doença em si. Porque aí já é um tempo que foi muito perdido. Então, o que a gente pede é que as pessoas continuem se cuidando, mesmo vacinado, continuem usando a máscara, não façam aglomeração, mantenham os cuidados de higiene, que realmente vamos se cuidar, vamos cuidar daqueles a quem nós amamos. Nós temos o domingo, agora o próximo domingo, o Dia das Mães. Por favor, vamos cuidar. Se amamos, não vamos colocar em risco aquela criatura que a gente tanto ama, os nossos parentes, os nossos avós, os amigos que a gente tanto ama. Então, são esses cuidados, porque por mais que os números estejam sendo favoráveis nesse momento, nós não saímos da pandemia. As internações continuam altas, as internações de UTI não reduziram e nós precisamos de cuidados. E eu agradeço a vocês sempre a oportunidade de estar levando o nosso trabalho, mostrando a população. A gente agradece mais uma vez, Ivonete. E fica aqui também o nosso abraço, nossa homenagem aos profissionais da enfermagem. Agora, no dia 12 de maio, é comemorado o Dia Internacional da Enfermagem. Um grande abraço a vocês, nosso reconhecimento por tudo que vocês prestam, pelo carinho e cuidado com todos os pacientes aqui de Votuporang, da nossa região. E a vocês de casa, nosso abraço. Muito obrigada pela companhia e mais um Coletiva. Você continua acompanhando a programação da TV Unifev e da TV Brasil. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.